O Senhor ofertou Seu Filho naquela cruz para que Sua ira fosse satisfeita e não mais recaísse sobre nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos salvou e essa salvação não poupou a vida do Teu Filho. Mas nós louvamos a Ti porque Ele venceu a morte. No terceiro dia Ele ressuscitou. E por isso nós estamos aqui, Senhor Deus. Por isso nós tivemos o privilégio de nascer de novo. E a partir, Senhor Deus, desse novo nascimento, nos reunirmos, congregarmos, Senhor Deus, com os outros que também foram salvos por Ti para render louvores ao Teu nome. Nós Te agradecemos porque nós estamos também diante da oportunidade de um encontro real contigo, porque nós cremos que a Bíblia é a Tua Palavra. E dela nós nos alimentamos. E nesse momento nós teremos a oportunidade, Senhor Deus, de receber do alto aquilo que o Senhor falou para nós. Obrigado. Tira, Senhor Deus, de nós toda a distração, toda a preocupação para que possamos estar inteiros, Senhor Deus, focados em ouvir aquilo que o Senhor quer falar com a Tua Igreja nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nós estamos numa série de mensagens da identidade do rei, porém, a gente interrompeu a série por um domingo, a gente não costuma fazer isso, por uma mensagem específica, por uma semana muito importante para o nosso país. Esse ano é um ano muito importante para nós. Estamos às vésperas desse evento tão aguardado que, infelizmente, acaba dividindo muita gente. É um ano que, dependendo do resultado que tivermos nesse evento que se aproxima, vai fazer que muita gente repense o orgulho até mesmo de ser brasileiro. Não tem quase ninguém diferente ao que se aproxima. Muita gente criticando, discordando, outros condenando e defendendo o homem que ocupa o cargo mais importante da nação, esse homem que se chama Tite. Eu estou falando da Copa do Mundo. Vocês pensaram que era outra coisa, gente? Esse texto não é meu, é de um amigo muito criativo chamado Sávio Cimei, quem conhece sabe. da figura que ele é. Obrigado, Sávio, pela boa ilustração. Brincadeiras à parte, de fato, estamos há uma semana de um evento importante, necessário, e como cidadãos, cristãos que somos, não podemos ser indiferentes às questões importantes desse mundo. E, de fato, a política é algo muito importante. mas a grande questão é qual é o lugar que a política deve ocupar no nosso coração? Como filhos de Deus, qual é o lugar que a política deve ocupar em nosso coração? Existe um livro que eu estou concluindo a leitura, chamado Por que se enfurecem as nações? do pastor Batista, norte-americano, Jonathan Lima, ele fala um pouco sobre isso. E ele fala sobre três posturas possíveis que os cristãos podem ter, ou devem ter, que são perigosas, diante, sobretudo, da polarização, do momento conturbado que não é só no nosso país, mas em todo o mundo. A primeira postura é o desinteresse. Quando um cristão adota essa postura de desinteresse, embora a gente seja tentado em determinados momentos adotar essa postura, nós nos isolamos da vida civil e cuidamos só da nossa vida pessoal. Quem adota essa postura às vezes faz, imaginando-se ser a postura mais espiritual a ser tomada por um cristão. Só que, como cidadãos, como cristãos, nós não devemos nos afastar do debate público, uma vez que Deus manda que nós busquemos amor e justiça não somente para nós, mas também para o próximo. Existe uma outra postura que é perigosa que é a da sujeição absoluta. Governo nenhum, ideologia nenhuma, contempla em sua totalidade os valores do reino de Deus. Logo, o apoio acrítico a qualquer governo desse mundo é impossível para um cristão sem que ele peque. Ou seja, não é a sujeição, mas uma sujeição absoluta a qualquer governo por um cristão, ele é impossível. se o fizer, certamente estará pecando. Porque os governos desse mundo, eles são frágeis, eles são falhos. Mas existe uma terceira postura que o pastor Jonathan Lehman classifica no seu livro, e eu recomendo a leitura, que é o engajamento mundano. E essa terceira postura talvez seja a mais perigosa, que é quando cristãos acreditam e agem como se a eleição fosse a coisa mais importante do mundo. Observe, eu não estou falando que nós não devemos encarar que a vida pública, a vida civil, que inclui a eleição, não é algo importante. Eu estou falando de encarar a eleição como a coisa mais importante do mundo. E, às vezes, nós somos guiados por frases de efeitos que dão a impressão que a nossa agenda política é mais importante até mesmo do que o próprio evangelho. Ou como se o evangelho dependesse da nossa agenda política. É como se a gente admitisse que cremos em um Deus que não é tão poderoso assim, que depende de uma agenda política para que ele avance. Que ele é tão limitado que nós precisamos militar por um governo humano para que ele prevaleça. se eu não estou falando de nenhum espectro político específico, até porque existe uma tendência de qualquer espectro político de tentar espiritualizar tudo para justificar o seu lado. Eu não estou falando que não existam questões no tocante aos valores do evangelho que são atacados ou até mesmo entendendo o conceito da graça comum que nos espectros políticos exista verdade, toda verdade vem de Deus e essas verdades de alguma forma fazem parte da graça comum para que a política traga justiça, traga melhoria de vida para as pessoas. Só que pensando sobre qual é a nossa guerra no cenário em que a gente vive, eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro no capítulo 2 do versículo 9 ao versículo 17 onde o apóstolo Pedro ele faz uma exortação importante à Igreja de Cristo que fala realmente sobre a nossa relação com esse mundo. Isso inclui a política, inclui o país onde a gente vive, inclui as nossas relações em tudo aquilo que é transitório. A palavra de Deus diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem-o a Deus no dia da visitação. por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Essa é a palavra de Deus para nós. Irmãos, o clima político do Brasil reflete de alguma forma o clima que o mundo se encontra na atualidade. Inclusive, estamos vivendo um período de guerra em outro continente. As discórdias, os conflitos do atual momento cultural são apenas mais um exemplo da fúria das nações contra o próprio Deus. As pessoas almejam, projetam nos governos desse mundo a razão última de sua existência. Por isso, se justifica as guerras e os conflitos. E é interessante porque essas divergências políticas, inclusive, afetam a igreja, que às vezes afetam a igreja, tem origem nessa fúria das nações. e é interessante porque, ao mesmo tempo, os sites de notícias, as grandes plataformas de mídias sociais se alegram com essa fúria porque a agressividade gera muito clique, gera muito lucro. Fúria significa milhões de reais para algumas pessoas. A fúria das nações contra o Senhor não se dá a partir somente de um lado bom e outro ruim, mas pela cegueira que o homem sem Deus caminha, depositando em governos mundanos uma expectativa de confiança, de desejo e de obediência. Quando existe esse tripé de desejo, confiança e obediência, nós estamos diante de algo que a gente sempre fala, que é a idolatria. Sim, um ídolo é tudo aquilo que eu deposito ou alguém que eu deposito no lugar de Deus, a minha fonte principal de confiança, de desejo e de obediência. Pode ser uma idolatria, uma pessoa, um partido político, uma coisa, não só no campo político, mas em todas as esferas da vida. Sim, quando nós depositamos obediência absoluta, desejo principal e confiança plena em qualquer coisa que não seja Deus, nós estamos caminhando para transformar esse alguém ou algo em um ídolo na nossa vida. E a idolatria ela começa por conta do eu, começa a partir de nós mesmos. Às vezes a partir de uma carência individual que é até legítima. E eu deposito essa confiança, esse desejo supremo e uma obediência absoluta para suprir essa carência. E a partir desse pensamento eu gostaria de te dizer também que o ateísmo de forma absoluta ele não existe. Todo mundo presta culto a alguma coisa ou alguém. Nesse mesmo livro Por que se enfurecem as nações que eu citei no início há uma citação do David Foster Wallace que ele diz o seguinte nas trincheiras cotidianas da vida adulta o ateísmo na verdade não existe nem a esfera da vida desprovida de algum tipo de adoração. Todo mundo presta culto a única coisa que podemos escolher é o que adorar. O autor ele está dizendo que nós precisamos de alguma forma entronizar Deus em todas as esferas da nossa vida se não elegeremos um ídolo para governar. E os nossos ídolos eles motivam todas as nossas decisões das mais simples até as mais complexas. Todo sistema político ideologias e autoridades de alguma forma se não ocuparem um lugar correto na nossa vida tem um potencial enorme de ocupar esse poder de ocupar esse espaço eu não estou falando que essas coisas não são necessárias mas o nosso coração idólatra tem a capacidade de transformar coisas boas e necessárias em um ídolo inclusive quando a palavra de Deus diz que foi o Senhor que estabeleceu o princípio da autoridade quando a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus ele está falando do princípio da autoridade civil familiar e eclesiástica não necessariamente quem ocupa até porque o Senhor ele estabelece parâmetros tanto para a liderança familiar eclesiástica e civil e nem todas as pessoas que ocupam esses postos de autoridade o exercem segundo os padrões estabelecidos pelo próprio Deus o que a Bíblia diz é que todo poder toda pessoa que ocupa poder não possui uma autoridade que vem de si mesma mas é delegada pelo próprio Deus mesmo que essa pessoa nem mesmo creia na existência de um Deus Deus não estabeleceu um sistema de anarquia para a sociedade subsistir e é interessante porque enquanto eu estava orando pensando nessa semana decisiva conversando com os presbíteros sobre essa interrupção de um domingo na série para a gente refletir sobre isso nessa semana que onde os ânimos podem acalorar um pouco ou até mesmo a gente ser incitado como cristãos no trabalho no condomínio na rua às vezes não testemunharmos da forma como deveríamos por conta do clima que se encontra eu pensei em dois textos não só esse de 1 Pedro como também o Salmo 2 que diz que os reis da terra se levantam contra o Senhor e essa afirmação diz respeito lá do Salmo 2 que a gente vai ler daqui a pouco diz respeito ao campo de batalha de deuses com D minúsculo na esfera pública e nós cristãos sempre receberemos oposição quando nós nos opusemos a qualquer um dos deuses nesse mundo em suas versões de justiça mas quando a gente olha para esse texto voltando para o texto principal dessa pregação lá de 1 Pedro vemos a perspectiva cristã sobre os reinos desse mundo e a primeira perspectiva que eu gostaria de trazer para vocês quando a gente vê as palavras do apóstolo Pedro é que devemos ser menos brasileiros e mais patriotas mas como assim isso é possível a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos e forasteiros é sobre o que que o apóstolo Pedro o que que Deus está querendo falar conosco nesse texto como isso é possível a nossa verdadeira pátria não é essa isso não significa um desprezo pelo Brasil ou pelos americanos né Josh um desprezo pela América você veio para o Brasil continuando a mão da América mas ama também o Brasil sabe por quê? porque a sua pátria principal não é nem Estados Unidos nem o Brasil mas é o reino de Deus Eric Kim Jéssica a nossa verdadeira identidade não está na nossa nacionalidade terrena porque os reinos desse mundo eles funcionam exatamente como o salmista fala lá no salmo 2 a partir do versículo 1 que diz o seguinte por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vães os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o ungido dizendo vamos romper seus laços e sacudir de nós suas algemas versículo 4 é a postura do nosso Deus diante de toda essa guerra aquele que habita nos céus da risada o Senhor zomba deles esse salmo ele fala sobre o reinado de Davi porém a gente não pode suprimir esse texto como se somente ele estivesse se referindo ao reinado de Davi até porque o reinado de Davi é uma tipologia do reinado de Cristo aponta para o reinado de Cristo é uma maquete imperfeita do verdadeiro reinado pleno de justiça de alegria de segurança de prosperidade e a gente precisa olhar como filhos de Deus para esse cenário e também para o salmo 2 por exemplo a luz lá de 1 Pedro é que toda essa fúria das nações são vistas do alto do nosso Deus dessa forma Deus ri ele zomba disso tudo não porque ele é indiferente a essa guerra mas porque o Senhor soberano ele considera vã ele considera pequeno ele reconhece como pequeno todos os governos desse mundo quando nós olhamos para o que o salmista diz apontando para o reinado de Davi onde o povo estava à espera de um rei e nós que somos povo da nova aliança nós vemos que eles esperavam um rei que seria uma tipologia daquele rei que haveria de vir e nós somos o povo que somos governados pelo rei que já veio nós não estamos mais à espera de um rei nós somos cristãos e conhecendo a identidade de Cristo sabemos que ele não veio para promover uma transformação política ele veio para trazer para nós uma nova cidadania não estamos mais à espera de um rei neste mundo porque o nosso rei já veio de forma que nós não somos mais cidadãos dessa terra mas cidadãos de um outro reino vivendo aqui como o que? como forasteiros como peregrinos uma vez que compreendemos a nossa verdadeira identidade de peregrinos e forasteiros nos tornamos menos brasileiros e mais patriotas entendendo qual é a nossa verdadeira pátria isso não significa desprezar o nosso país não amar o nosso país não militar por melhoras por justiça mas sem jamais esquecer de que pátria nós verdadeiramente pertencemos isso não anula o nosso amor o nosso cuidado com a nossa pátria terrena mas sob a perspectiva do reino de Deus toda a pátria terrena é transitória é vã como o salmo 2 diz assim como no contexto de Davi Deus olha para as nações em fúria nos dias de hoje e ri diante da pequenez dessas guerras comparado com o seu poder antes do culto a gente teve um momento de devocional com os irmãos do ministério de louvor e o assunto do lanche foi guerra não sei porquê aí a gente falando poxa será que se o Brasil fosse para a guerra como que ia ser a gente tentando comparar ontem teve um papo desse também lá no dia da família comparar assim o poderio bélico do Brasil com essas outras nações e tal e algumas pessoas falando caramba mas existem nações que tem um poderio bélico gigantesco nenhum poderio bélico desse mundo se compara já se comparou vai se comparar ao poderio do nosso Deus ao poder do nosso Deus por isso Deus ri a gente se impressiona com o poderio dessas nações Deus não se impressiona e nós deveríamos não nos impressionar porque na palavra de Deus nós vemos o poder desse Deus o tamanho a grandeza por isso diante de tudo isso precisamos nos identificar mais com Cristo para cada vez mais amarmos os nossos concidadãos do reino de Deus independente do nome da nação que pertence da nação terrena que pertence a esse concidadão porque quando nós nos tornamos cristãos a nossa identidade muda drasticamente e a gente recebe uma nova cidadania de uma hora para outra as nossas características mais relevantes mudam deixa de ser o sexo quem são seus pais sua origem quanto de dinheiro você possui a cor da sua pele sua nacionalidade a sua inteligência ou sua beleza se você é casado onde seus filhos estudam também quem você vota ou qualquer outra coisa que as pessoas geralmente usam para identificar uns aos outros a coisa mais importante é se você está unido a Cristo em uma nova aliança e passou a ser cidadão dos céus quando amamos primeiramente a Cristo consequentemente nos tornamos os melhores amigos também do nosso país porque nós passamos a desejar a justiça desejar o bem e não ficamos cegos diante das falhas dos governos desse mundo porque a pior coisa para fazer o mal é estar cego diante das deficiências de alguém e todo governo mundano tem as suas falhas e o olhar acrítico sobre eles não é querer o bem é da mesma forma um filho quer ver uma criança rebelde são aquelas crianças cujos pais não conseguem identificar os seus erros que são acríticos então são crianças que nunca serão corrigidas nas suas deficiências afinal de contas são pequenos pecadores da mesma forma são os governos quer ser o melhor amigo do seu país não seja acrítico a nenhum governo desse mundo principalmente se quem estiver no poder for quem você tem maior apreço não deixe que a sua preferência transforme você em alguém acrítico saiba que lá está um pecador uma pecadora e que ideologia nenhuma governo nenhum consegue compreender na sua totalidade os valores do reino de Deus por amarmos a justiça devemos ser livres ser mais patriota que brasileiro não significa que devamos encarar a política desse mundo com desinteresse porque essa é uma postura pecaminosa e irresponsável por aqueles que como filhos de Deus amam a justiça como podemos observar nesse salmo a oposição ao reinado de Davi é uma tipologia do reinado de Cristo e assim como houve oposição naquela época e continuou existindo ao longo da história da igreja sempre vai existir se o desinteresse fosse uma postura aceitável para um cristão momentos históricos da humanidade protagonizada por cristãos não existiriam como a luta pela abolição da escravatura o conceito de Estado laico após a reforma protestante a separação entre Estado e Igreja conquista da reforma protestante a luta pelo atendimento público de saúde fruto da reforma protestante com João Calvino em Genebra luta contra o aborto construção de escolas públicas grandes universidades desse mundo garantia de direitos humanos tudo isso foi protagonizado teve a participação de cristãos todas essas conquistas entre outras surgiram na história do cristianismo e muitas delas sobretudo após a reforma por isso avançando no texto de primeira Pedro aprendemos que além de peregrinos nós temos um dever cívico com a nossa pátria terrena mesmo ela não representando a nossa verdadeira nacionalidade Pedro fala que devemos nos sujeitar a toda autoridade humana em Romanos 13 eu não vou ler para não me prolongar muito o apóstolo Paulo fala a mesma coisa mas você pode anotar caso você queira ler depois Romanos 13 o apóstolo Paulo fala a mesma coisa Jesus em dado momento conversando com seus discípulos ele é indagado a respeito de impostos e o que ele responde dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus estaria Jesus o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo pregando uma sujeição absoluta aos governos desse mundo de forma nenhuma foi Deus que instituiu o princípio da autoridade como eu falei não só governamental não só civil mas familiar e também na igreja por isso ele estabelece qualificações para a liderança eclesiástica a liderança na igreja se você olhar lá primeiro a Timóteo Tito vai ter lá quem almeja o episcopado o pastoreio deseja uma nobre função mas porém é necessário que ele seja irrepreensível tem aquela lista de qualificações apto ao ensino na mesma forma familiar quantos textos bíblicos falando sobre como qual é o papel do pai da mãe do marido da esposa e ele também fala sobre autoridade civil Romanos 13 é um texto fundamental para essa compreensão promover a justiça o bem punir o mal Deus ele estabelece os princípios na sua palavra em Cristo e na sua morte todos os governos desse mundo deixaram de ser de ter expectativas absolutas e toda autoridade passa a ser questionada quando se desvia do propósito estabelecido por Deus então como deve ser a nossa postura especificamente em relação às autoridades civis nós não somos guerreiros mas embaixadores nenhum reino desse mundo contempla e nunca vai representar em sua totalidade os valores do reino de Deus por isso nós somos chamados além de peregrinos além de forasteiros somos chamados também em um momento na palavra de Deus de embaixadores isso nós podemos ver lá em 2 Coríntios 5 a partir do versículo 14 quando a palavra de Deus diz assim pois o amor de Cristo nos domina porque reconhecemos isso um morreu por todos logo todos morreram ele morreu por todos para os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne e se antes conhecemos Cristo segundo a carne já agora não conhecemos desse modo e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas ora tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação portanto somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por meio de nós em nome de Cristo pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus somos embaixadores foi nos confiada a palavra da reconciliação nós somos o povo da reconciliação da reconciliação entre os homens uma vez que nós estamos unidos em Cristo e os portadores da mensagem da palavra que reconcilia o homem perdido com Deus a única mensagem a única mensagem capaz de reconciliar o homem perdido com Deus esse é o nosso papel existe uma guerra cultural? sim é claro que existe não podemos negar mas também nós não podemos nos engajar e aderir a terceira postura que eu falei lá no início dita pelo pastor Jonathan Lima perigosa nos encantar em um engajamento mundano em nome de uma guerra cultural ao invés de com ternura e coragem promover o bem ao próximo se Cristo afirma que devemos sugestão mesmo que essa sugestão não seja absoluta a governo nenhum desse mundo o que isso significa? significa que nós não somos insurgentes revolucionários porque se até mesmo diante do governo de César que era um governo tirano Cristo não convocou essa revolução e seus discípulos ao invés disso demonstrou uma contracultura praticando o bem e pregando a mensagem de arrependimento porque nós deveríamos agir diferente irmão irmã isso não tem nada a ver com omissão mas sim entender qual é a nossa o nosso verdadeiro papel e a verdadeira revolução que é capaz de promover o bem governo nenhum reinado nenhum é capaz de promover justiça plena segurança e prosperidade absoluta porque tudo isso um dia vai acabar mas existe um reino eterno que é maior do que tudo isso é um reino que a palavra de Deus diz que jamais terá fim somente esse reino eterno pode suprir todas as expectativas de justiça de segurança de prosperidade como cidadãos desse reino nós vivemos aqui como embaixadores e proclamamos e demonstramos esse reino ao mundo o nosso modo de viver aqui nesse mundo não pertencendo a ele deve ser um testemunho visível desse mundo vindouro para aqueles que ainda não creem por isso eu gostaria de caminhar para a conclusão dizendo o seguinte engajamento mundano em uma guerra que almeja os reinos desse mundo como aquele como que se os reinos desse mundo fossem promover obediência irrestrita confiança total o engajamento que visa isso ele também é pecaminoso depositando nesse mundo as expectativas plenas de justiça de segurança de prosperidade sobretudo o engajamento que sacrifique a minha identificação e comunhão com os meus verdadeiros com cidadãos que são os meus irmãos em Cristo que são igualmente cidadãos desse mesmo reino que eu pertenço o texto de segunda corintios fala que o nosso papel como embaixadores é do ministério da reconciliação observe somos embaixadores e a nossa identidade está atrelada diretamente ao fato que fomos reconciliados com Cristo logo tudo que é provisório ou mundano e promove falta de união do povo de Deus e coopera contra o Evangelho mesmo que eventualmente alguns de nossos irmãos possam estar equivocados em seus pensamentos a respeito de algum tema nada disso anula aquilo que é principal o fato de que eles foram igualmente amados e adotados por Deus como filhos portanto nossos irmãos qualquer ideologia qualquer pensamento e opinião acerca de qualquer coisa deste mundo são questões após o Evangelho ou o Evangelho é aquilo que é mais importante para nós ou nós nos tornamos idólatras para concluir eu queria fazer algumas aplicações práticas para que a gente leve no coração essa semana e essas aplicações elas foram inspiradas também em um texto de um pastor que eu admiro muito pastor Mark Dever e eu gostaria de destacar três pontos a partir desse texto bíblico que refletem sobre a nossa postura como filhos e filhas de Deus primeiro cristãos são bons cidadãos como tais devemos pagar impostos se sujeitar a autoridades e exercer os nossos direitos e deveres civis assim no que tange a questão das eleições exerçam o direito da cidadania e votem façam isso segundo nenhum governo do mundo representa a totalidade do reino de Deus nenhum deles é capaz assim sendo todo voto para um cristão é um cálculo político e não uma certeza absoluta você decide de acordo com os valores que você acredita e defende mas sempre se lembrando que o nosso reino não é desse mundo e que o evangelho não cabe em nenhuma ideologia humana é claro que você pode e deve avaliar e julgar a melhor dentre as opções disponíveis mas isso não te dá o direito de tratar como menos cristão o teu irmão que pensa diferente de você nossa fidelidade última terceira aplicação é somente ao senhor devemos ao estado o que lhe é de direito mas isso não nos exime de darmos ao senhor o que é somente dele o governo seja bom ou ruim é uma instituição temporária o rei que nós servimos é um rei eterno sendo assim meu irmão minha irmã saia daqui nessa noite feliz cheio do Espírito Santo de Deus exerça a sua cidadania sobretudo essa semana vote com consciência não por pressão não pela opinião do outro ore a Deus peça discernimento sabedoria vote com consciência mas saiba que a nossa esperança deve estar em Cristo se você tem grandes expectativas nos resultados dessa eleição saiba que se você verdadeiramente é um cidadão do reino dos céus um cidadão do reino de Deus essas expectativas sempre serão frustradas mesmo que seus candidatos vençam porque a nossa expectativa é a expectativa que nós só vamos alcançar no reino de Deus no reino dos céus amém se você está aqui e talvez tenha depositado toda a sua confiança toda a sua expectativa toda expectativa de justiça plena de prosperidade achando que um dia isso vai não estou dizendo que nós não vamos de alguma forma não podemos viver de alguma forma nesse mundo uma melhora substancial na nossa realidade o que eu estou querendo te dizer é que em lugar nenhum nenhum desse mundo as nossas expectativas de justiça prosperidade e paz vão ser plenamente supridas isso só vai acontecer quando nós estivermos não mais como forasteiros mas como cidadãos do reino que nós almejamos no reino que nós desejamos se você não conhecia a mensagem do evangelho e está ouvindo hoje saiba que a sua expectativa de dias definitivamente melhores só serão supridas em Deus só serão supridas quando nós vivermos novos céus e nova terra livre do pecado livre não só da escravidão do pecado mas da presença do pecado quando nós estivermos face a face com aquele que nos criou isso não exime em nada isso não diminui em nada a importância de tudo que acontece na nossa vida civil isso não diminui a nossa responsabilidade o que a gente não pode fazer é esquecer de que reino verdadeiramente nós somos e que eventualmente tem irmãos desse mesmo reino que pensam diferente eu posso até achar que ele está equivocado mas não diminui o fato de que nós somos irmãos e que essas questões são transitórias temporárias e estão após o evangelho vamos orar Pai Santo nós te agradecemos pela tua bondade te pedimos também pelo nosso país que entre em uma semana decisiva onde muitos cargos vão ser definidos cargos importantes a nível estadual e federal que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação que possamos viver dias melhores aqui nesse mundo que possamos Senhor Deus como embaixadores do reino que somos a gente vem entender que o nosso papel como cidadãos o nosso papel civil não se limita somente ao dia da eleição mas que fomos chamados também para promover o bem e a justiça como um testemunho vivo do reino vindouro que o Senhor nos prometeu que como crentes como servos e discípulos do Senhor jamais nos esqueçamos disso que possamos Senhor Deus ter dias de paz que todo o clima Senhor Deus da eleição não venha Senhor Deus trazer o caos que as pessoas não venham Senhor Deus se agredir atentar umas contra as outras que o Senhor possa estar protegendo Senhor Deus o teu povo e como filhos do Senhor possamos promover a justiça a paz mesmo que em algum momento divergindo em nossas opiniões mas que a nossa unidade demonstre para o mundo aonde está a nossa verdadeira esperança não está no resultado das eleições mas na certeza do mundo vindouro de novos céus e nova terra que o Senhor prometeu a nós se há pessoas aqui que viviam até então com a sua expectativa limitada as questões terrenas que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes para que eles possam compreender que existe algo muito maior do que os reinos desse mundo existe um reino de paz alegria e justiça que está reservado a todos aqueles que estiverem em Cristo no nome de Jesus é que nós oramos amém 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 amém